Mas eu não dou valor a minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Atos 20 e 24 Todos nós temos coisas que nos são importantes. E por vezes podem ser mais importantes que a nossa própria vida. Talvez nossa família, talvez nossos amigos. Para alguns, até os ideais são mais importantes que a própria vida. No texto de Atos 20, 17 a 24, podemos ver o apóstolo Paulo falando da dimensão da importância que o anúncio do Evangelho de Cristo tinha para ele. No texto ele diz que mais importante do que sua própria vida é completar o trabalho que Deus deu, sejam quais forem os perigos que o aguardam. O próprio apóstolo falou isso já em sua carta aos filipenses no capítulo 1, versículo 21. Ele escreveu Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É muito bonito ouvir sobre o trabalho das pessoas pelo anúncio do Evangelho. Mas é importante que ninguém deixe de agradecer aquele que deve ser agradecido realmente. O próprio Deus que é anunciado por essas pessoas. Seria impossível encontrar forças em si mesmo para fazer o trabalho de anunciar a palavra. Ainda mais colocando sua própria segurança e vida em jogo. O único que pode dar forças para seguir esse caminho é aquele mesmo que apareceu para Paulo e mudou a sua vida de tal forma que ele deixou de ser um perseguidor da igreja de Cristo para ser um apóstolo. Da mesma forma, Deus pode mudar a nossa vida e somente ele nos dá forças para que possamos deixar que ele seja Deus em nossa vida, mesmo que, por causa da nossa fé, encontremos dificuldades. Oremos Senhor, que possamos sempre ter a oportunidade de ouvir a tua palavra e que, nos momentos de dúvida quanto à nossa fé, saibamos que tu és o único que pode nos dar forças para seguirmos em frente. Amém.